Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Na manhã de hoje, a Justiça cumpriu o mandado de reintegração na área do Corredor do Mindu, na Zona Norte de Manaus. Os detalhes com o Danilo Alves. Pois é, órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e a Justiça do Estado estiveram aqui desde cedo para cumprir uma ordem de desapropriação de algumas casas aqui da Comunidade de Deus que fica entre os bairros Novo Aleixo, na Zona Norte, e São José, na Zona Leste de Manaus. São 24 casas, entre elas seis que serão demolidas por conta de uma ação judicial expedida pelo juiz Adalberto Carim. Tudo isso por conta de uma obra que vai fazer a extensão da Avenida Natan Xavier. Pouco a pouco, tudo está sendo retirado das casas e a Oficial de Justiça já decretou que elas vão ser demolidas ainda hoje. Essas seis do que eu me referia. A Defensoria Pública do Estado também esteve aqui e foi contra essa decisão da Justiça e brigou com a Oficial de Justiça para tentar suspender essa reintegração. Por enquanto, essa operação continua até o final da manhã e o objetivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e também dos outros órgãos da Prefeitura é que essa ação termine ainda hoje, por volta aí das duas horas da tarde. Eu volto com você no estúdio. E a ventania de até 36 quilômetros por hora que atingiu Manaus na tarde de ontem causou estragos em comércios e ruas. As rajadas de ventos também fez com que pelo menos nove pontos da capital ficassem sem energia elétrica. Pelo menos cinco ocorrências envolvendo a queda de árvores foram registradas na tarde de ontem. Aqui na avenida de Gelma Batista, essa árvore caiu por cima da fiação elétrica. O trânsito no local também ficou comprometido. Oito agentes do Manaus Trans ajudaram os condutores nas orientações. Uma outra ocorrência aconteceu aqui dentro do condomínio Senador João Bosco. Essa árvore de aproximadamente 20 metros de altura caiu por cima desse carro. Todos os moradores já tinham sido avisados do risco de correr essa árvore. Nunca ninguém tomou providência. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, durante a chuva, os ventos chegaram a 36 quilômetros por hora. A Eletrobras Amazonas Energia informou que nove pontos da cidade ficaram sem energia. Esse lanche que fica no Parque 10 teve parte do telhado destruído. O caso foi parecido com esse restaurante que fica nas dependências do Aeroclube. A Polícia Federal ouviu nessa quarta-feira 18 pessoas no inquérito que investiga irregularidades na administração de Iranduba. Os policiais cumpriram 18 mandados de conduções coercitivas quando a pessoa é ouvida e depois liberada. 15 foram cumpridos em Iranduba e 3 aqui em Manaus. Todas as pessoas ouvidas pela Polícia Federal são empresários. A maioria deles do setor de transporte escolar do município, de onde se iniciou a Operação Dízimo. O contrato de transporte escolar foi em relação a ele que começou a investigação. A partir desse contrato, a investigação expandiu um pouco mais e percebeu que a comissão de licitação estava fraudando também outros contratos que também envolviam verbas federais. A PF investiga o desvio de verba federal também nas construções de escolas, de quadras, praças e de postos de saúde. Até agora, 12 pessoas foram presas. Duas já haviam sido detidas na Operação Cauxi, deflagrada pelo Ministério Público Estadual. De acordo com a Polícia Federal, mais de 52 milhões de reais foram bloqueados. A investigação começou há quatro meses. O esquema funcionava com a participação de empresários, servidores e vereadores. As investigações ainda devem continuar e a polícia não descarta a possibilidade de mais prisões. Ainda falando de Iranduba, a nossa produção teve acesso a conversas do presidente da comissão de licitação, Edu Correia, que confirmam fraudes nos processos. No primeiro trecho, Edu Correia conversa com o funcionário sobre o patrimônio do secretário de Finanças de Iranduba, Davi Queiroz. Vamos conferir. Ele inaugurou agora mais um centro de aventos lá, que ele comprou um prédio, fez um centro de aventos, fez tudo bonito e tudo. Aí veio, deu uma casa pra filha dele no valor de quase um milhão, a casa de Manaus. A casa até quatro blindados, atendendo. É mesmo? É, até quatro blindados, atendendo. A conversa segue. Eu tava conversando com ele na sala dele ali, ele tava falando, olha Edu, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, tudo bem. Uma hora, toda é a hora de todo mundo. Mas os meus filhos vão ser milionários. Vão ter tudo aí. Vai deixar uma legada aí, né? Em outro trecho, Edu Correia conversa com um empresário e negocia propina para fraudar a licitação. Eu posso mandar a menina assim amanhã aí, contigo? Pedir pra ela vir? Pode, tá pedindo pra ela de amanhã, hein? É, se ela quiser. E tu dá um alô pra ela aí, que é o seguinte, esse negócio aí é meio dela, a sociedade aí. Aí eu preciso ganhar um, arrumar um negócio, se eu ver alguma coisa. Dá um alô pra ela aí. Entendi. E aí é gente nossa. Entendi. E olha só, o combate à dengue foi intensificado mesmo depois dos registros da doença diminuírem. É porque o Aedes aegypti também transmite o Zika vírus, uma doença que tem preocupado no Nordeste e que pode estar ligada à microcefalia. É quando bebês nascem com má formação do crânio. Há 15 anos, Raimundo mora na Compensa, Zona Oeste, um dos bairros que mais possuem casos de dengue na capital. Hoje, ele recebeu, como todos os anos, a equipe de agentes para combater doenças causadas pela Aedes aegypti. Depois das orientações feitas pela equipe, ele conta o que vai fazer para se prevenir. Eu não deixo acumular água, água parada, essas coisas. Se tiver água, eu não deixo pra evitar isso aí. Porque eu sempre assisto muito na televisão, vejo muito na televisão, né? No período de janeiro a outubro deste ano, 2.847 casos de dengue foram registrados em Manaus. Uma redução de 27,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a febre chikungunya foram 14 casos confirmados até outubro, contra 26 em 2014. A maioria dos casos é importada. Mas mesmo assim, é preciso cuidado e a Leise sabe muito bem disso. Não deixar a água parada, não deixar nem o recibo aberto com água para o mosquito não infectar. E nem jogar lixo na rua e nada para a água ficar parada. A equipe deve visitar 27 mil casas em todas as zonas da capital até a semana que vem. Pois é, além da dengue e da febre chikungunya, a visita desses agentes de endemias tem um novo alvo. É o zika vírus, uma ameaça que possui os mesmos sintomas das outras doenças. Só que pode causar a bebês de mães que possuem a doença, a microcefalia. O zika vírus também é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue e a febre chikungunya. Mas segundo o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, ainda não há risco de um surto. Nós estamos agora em 2015 com três casos registrados no sistema, então estamos dentro daquilo que é a taxa esperada. Não esqueça que o mosquito demora de três a sete dias para se desenvolver e as doenças possuem sintomas de dor nos olhos, no corpo, febre e alguns casos. Pode levar até a morte. Foi assinado na tarde de ontem pelo prefeito Arthur Neto o plano de mobilidade urbana orçado em mais de 2 bilhões de reais. O projeto ainda deve ser apreciado pela Câmara Municipal. As principais diretrizes do plano são mudanças no transporte coletivo, implantação de mais ciclovia, reestruturação das calçadas e a instalação do corredor BRT, que antes havia sido descartado. Agora vai fazer parte do plano, assim como a construção de mais um terminal na Zona Oeste. Nós pensamos, enfim, em ordenar o sistema de transporte de modo a nós casarmos todos os modais possíveis, mas com vistas ao BRT, que o BRT para nós é o melhor, se nós levarmos em conta utilidade e preço, ou seja, relação custo-benefício. O plano de mobilidade urbana foi elaborado a partir de estudos que duraram três anos. Eles apontam que o número de veículos que circulam nas ruas de Manaus desde 2010 aumentou 70%. A previsão é que nos próximos anos o congestionamento de 167 quilômetros atualmente chegue a 360. Se nada for feito nos próximos 20 anos, o custo para essas melhorias vai ser superior a 7 bilhões de reais. Um sistema de transporte urbano que precisa ser aprimorado. É visível que, sem o apoio do governo federal, nenhuma cidade, talvez com exceção São Paulo, possa investir em mobilidade urbana. Mais de 4 mil pessoas visitaram o primeiro dia da Feira Internacional da Amazônia. A estimativa é um movimento de mais de 25 milhões em negócios. Olha o Eves namorando o celular. Aqui é assim você chega e vê o produto de perto. E se agradar? É um jeito de nós vermos sem nenhum compromisso, né? Fora também que os valores estão super em conta. Cabe no bolso de qualquer pessoa. A Feira Internacional da Amazônia está na oitava edição. E a proposta aqui é ajudar no desenvolvimento da região. Pensando no desenvolvimento da Amazônia e pensando na prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos, que nos dá 56 anos de horizonte, de trabalho, de garantia para que o investidor venha para cá e tenha realmente o retorno do seu capital, que tenha tempo para investir e ter a maturação e o retorno do seu capital. No evento de lançamento, a nova superintendente da SUFRAMA falou do mercado e das dificuldades no setor da indústria. Esse novo modelo que está sendo pensado para a Zona Franca de Manaus, ele vai vir, de fato, compensar as perdas que nós possivelmente poderemos ter. Ao todo, 20 países estão participando da feira. E a expectativa, segundo a organização, é que o evento gere um volume de negócios acima de 20 milhões de reais nos quatro dias. Apesar da crise, o governador tem atendido todo dia empresários que vêm de outros países e até do próprio Brasil, querendo investir aqui na Zona Franca de Manaus. De acordo com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, a feira deste ano não deveria ser realizada por conta da crise. Diante dessa crise, essa feira deveria ter sido evitada. Porém, nós a quisemos fazer para uma prova da vitalidade e da vontade de vencer. Além de toda essa estrutura, o destaque vai para a rodada de negócios, que já começou ontem. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho